A ressurreição de Jesus não é o final feliz de uma linda fábula, mas a intervenção de Deus Pai, quando já toda a esperança humana se tinha desmoronado. Palavras de Francisco na audiência geral desta manhã na Praça São Pedro. Antes da catequese, o pontite se fez o giro da Praça de Papamóvel para saudar os mais de 30 mil fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. Ao tomar a palavra, Francisco falou da liturgia do dia, que nos apresenta a narração da traição de Judas, como se Jesus tivesse um preço e estivesse no mercado. Esse ato dramático marca o início da paixão de Cristo, um percurso doloroso que ele escolhe com absoluta liberdade e que atinge o ponto mais profundo na morte de cruz. Morre como um derrotado, um falido. Olhando Jesus na sua paixão, nós vemos como, num espelho, os sofrimentos da humanidade, e encontramos a resposta divina ao mistério do mal, da dor e da morte. Tantas vezes sentimos o horror pelo mal e pela dor que nos circunda e nos perguntamos como Deus permite o sofrimento e a morte, principalmente dos inocentes. Quando vemos as crianças sofrerem, é uma ferida no coração e Jesus toma todo este mal, esse sofrimento sobre si. Nós esperamos que ele, na sua onipotência, derrote a injustiça, o mal, o pecado e o sofrimento com uma vitória divina, triunfante. Ao contrário, Deus nos mostra uma vitória humilde, que humanamente parece uma falência. Mas aceitando esta falência por amor, supera-a e vence-a. Vence na falência, explicou o Papa. Trata-se de um mistério desconcertante se, depois de todo o bem que realizara, não tivesse existido esta morte tão humilhante. Jesus não teria mostrado a medida total do seu amor. A falência histórica de Jesus e as frustrações de muitas esperanças humanas são a estrada mestra por onde Deus realiza a nossa salvação. É uma estrada que não coincide com os critérios humanos. Pelo contrário, inverte-os pelas suas sagas. Fomos curados. Quando tudo parece perdido, é então que Deus intervém com a força da ressurreição. A ressurreição de Jesus não é o final feliz de uma linda fábula, mas a intervenção de Deus Pai, quando já toda a esperança humana se tinha desmoronado. E também nós somos chamados a seguir Jesus por esse caminho de humilhação. Quando acontecer que, continuou o Papa, mergulhados na mais densa escuridão, não vemos qualquer via de saída para as nossas dificuldades, então é o momento da nossa humilhação e despojamento total. É a hora em que experimentamos como somos frágeis e pecadores. Nesse momento, não devemos mascarar a nossa falência, mas cheios de confiança em Deus, abrir-nos à esperança, como fez Jesus. E o Papa, então, concluiu sua catequese com um conselho. Queridos irmãos e irmãs, Nesta semana, nos fará bem pegar o crucifixo nas mãos e beijá-lo muitas vezes. E dizer, Obrigado Jesus. Obrigado Senhor.